Oi pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como ocultar e agrupar linhas e colunas. Muitas vezes você está analisando um grande volume de dados e percebe que, por exemplo, no meu caso aqui eu tenho uma coluna com a informação de sexo, uma com a de nome e uma com a de e-mail. Nesse caso, esses dados eu poderia agrupá-los como informações pessoais. Então, para fazer uma análise mais enxuta, de repente eu quero ocultar isso daqui para olhar as questões da avaliação ou da pesquisa. Você pode selecionar, clica no meu caso aqui na coluna D, arrasta aqui, passa pela E, F, e depois você clica com o botão direito. Olha o que é que nós temos. Nós temos a opção ocultar colunas D e F. Nesse caso, as colunas desaparecem e você consegue fazer uma leitura mais enxuta só da pesquisa ou da avaliação. Para você reabri-las, você vem aqui na setinha, observe que fica uma setinha aqui dentro desse intervalo, e aí você clica na setinha e elas voltam. Outro recurso bacana é o de agrupamento. Para você utilizá-lo, você clica aqui na coluna letra D, passa pela letra E até a letra F, botão direito em cima desse intervalo, e olha que bacana, agrupar colunas D e F. Quando você clica, surge uma barra aqui em cima, te mostrando os agrupamentos que existem. Então, se de repente você quer ocultar isso daqui, fica mais rápido agora, olha. Você clica aqui nesse agrupamento, e as informações serão ocultas ou exibidas. O mesmo você pode fazer com as linhas. Você pode selecionar o intervalo de linhas, se for o caso, botão direito, e você vai ter a opção de agrupar linhas. E aqui fica mais fácil você ocultar e exibir os dados. Bom pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri